Fala, meu pequeno galfanhoto! Professor Maico aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje é dia de falar sobre medianas do concurso da SpaceX e notas de corte para correção de redação. Então, o que você vai fazer? Você já vai deixar o seu like para ser aprovado, porque aluno que vai ser aprovado deixa o like no começo do vídeo e você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil. Então, sem muitas delongas, vamos aqui para a análise. Eu tirei essa informação aqui diretamente do site da própria SpaceX. Nós vamos fazer uma comparação aqui sobre essas medianas, comparado com o ano passado, o que eu achei, que mediana abaixou, que mediana aumentou e as notas de corte falam um pouco sobre isso. Então, está muito maneiro esse vídeo. Fica comigo até o final, belezinha? Vamos que vamos! Medianas! Vamos conversar sobre as medianas. Se você não sabe como é que funciona uma mediana no concurso da SpaceX, alguma coisa está errada, porque é um dos princípios de eliminação. Está explicado lá no edital, mas fica tranquilo se você pesquisar aqui no canal. Mediana, eu faço um vídeo detalhado explicando como que funciona a mediana e não a média, né? Que é um formato padrão de outras provas. A mediana, o Exército gosta muito, na prova da SpaceX e na prova da ESA também, beleza? Então, vamos lá! Mediana e matemática, cara! 25 é a mediana e matemática. Isso aqui significa a quantidade de acertos? Não, porque você tem ali que a prova de matemática possui 20 questões. A nota mediana era você acertar ali 25% da prova, beleza? O que significa acertar 25% da prova de matemática? Significa você acertar 5 questões na prova, beleza? Então, olhando pela quantidade de questões, nós temos ali 5 questões era a mediana em matemática. Ou seja, se você tirou 5 ou menos, na verdade, se você tirou menos de 5, era uma vez. Você foi eliminado, tá legal? 4 acertos, 3 acertos, 2 acertos. O que eu acho engraçado aqui? O que eu acho engraçado é, comparando com o ano passado, Então, esse aqui é um print que eu tirei do meu próprio vídeo, onde eu falava exatamente isso que eu estou fazendo com você nesse vídeo aqui, explicando sobre as notas de cortes e medianas. E eu achei engraçado o seguinte, que no ano passado, a nota foi 35, cara. O que foi equivalente ali a 7 acertos na prova do ano passado. E a prova desse ano foi 25. A mediana de matemática diminuiu. O que eu acho bizarro, porque a prova de matemática era mais fácil. Essa prova de matemática da SpaceX foi uma das mais fáceis da história. Beleza? Era uma prova muito tranquila. Então, olhando essa mediana baixa, eu não consigo entender o que acarretou. Porque você tem aqui outras notas com medianas baixas, e tem um motivo. Por exemplo, química. Mediana de química, 25. Ou seja, você tinha que acertar 3 questões em química para não ser eliminado. Mediana em física, 25. Também tinha que acertar 3 questões para você não ser eliminado. Tá legal? Olhando no ano passado, a mediana de química foi 33.3. Tá legal? 33.3. O que vai dar ali 4 questões em quebrados, né? Então, você tinha que acertar ali, talvez, 5 questões para você não ser eliminado. Porque 33.3, 30% ali vai dar... Ó, 12 dividido por 3 vai dar 4. É isso mesmo. Então, vai dar 4 questões em quebrados. Então, você tinha que acertar pelo menos 5 questões para não ser eliminado. O que acontece? A prova de química do ano passado foi mais fácil que a desse ano. Você tinha ali vários alunos reclamando da prova de química. E também tem um porém. A química, como tem um peso menor, muitos alunos negligenciam a química. E a prova de química não veio tranquila, não veio fácil. E o edital de química ali é gigante. E aí, o pessoal negligencia. A prova já não vem muito fácil. O que acontece? A mediana é baixíssima. Física é padrão, olha lá. 25 ano passado e 25 esse ano. Então, 3 acertos. Física continua sendo o vilã da galera aí. Então, você tem matemática, física e química com medianas muito baixas. Por sinal, são as matérias de exatas, né? Só que, ao meu ver, essa mediana aqui de matemática ser tão baixa assim, não faz muito sentido pelo nível da prova, tá? A de química ter abaixado faz sentido. Física é o padrão. Mas, cara, não dá, mané. Matemática, a prova estava muito fácil para a mediana ser tão baixa. A galera está dando mole e deixando o inimigo agir aí, dando matemática. Geografia, cara, é a mediana mais alta. 50. Ou seja, você tinha que acertar metade da prova de geografia, que é o equivalente a 6 questões. Tanto em história quanto em inglês, você vai ter ali 41.66 de mediana, né? Então, o que significa isso? A prova de história, ela tem ali 12 questões. A de inglês também tem 12 questões. Isso vai te dar uma nota muito quebrada, né? Então, é como se o cara tivesse que acertar 4 ponto alguma coisa, 4.9 questões para não ser eliminado. Só que não dá para você fazer isso. Então, se em história em inglês você acertasse 4 questões, você estava eliminado. Você tinha que acertar pelo menos ali 5 questões em cada uma para passar batido e não ser eliminado. E aí uma parada interessante comparada com o ano passado, que a mediana de inglês, ela veio mais alta, cara. A de história veio a mesma coisa. Observa agora aqui a geografia, como no ano passado veio mais baixo. Por quê? Porque no ano passado a prova de geografia veio difícil. Esse foi um grande parecer da galera aí. Muitos alunos reclamaram que a prova de geografia estava no nível mais alto. Já esse ano, pô, a prova de geografia estava muito mais fácil. Tanto que vários alunos falaram, não, estava muito fácil mesmo a geografia. E aí você vê que a mediana aumentou. Tá legal? Então, olha como é que a geografia, ela diminuiu o nível. História se manteve no padrão. Mas inglês, cara, o sarrafo aumentou. A prova de inglês, ela veio mais difícil. A galera sentiu um pouco a prova de inglês. Isso reflete na mediana ali. Veja que a mediana do ano passado foi bem maior comparado com a mediana desse ano. Em português é o padrão 45 questões ali. É a matéria que a galera costuma... 45 questões não, perdão. 45% de nota, o que dá 9 questões. A galera costuma tirar boas notas na português da SpaceX. É a matéria que o pessoal tem mais facilidade na prova da SpaceX e que costuma ter as medianas mais altas. Esse ano foi desbancado ali por geografia, mas normalmente, ano após ano, a mediana de português é a mais alta. Belezinha? Notas de corte para ter a redação corrigida. Masculino ampla, 64. Ano passado, 65,75. Então, está bem próximo. Beleza? Masculino cota, 56. Ano passado, 54. Então, aqui nós temos que diminuir um pouco. Aqui aumentou um pouquinho. 62,5 na feminino ampla diminuiu um pouquinho. Beleza? E no feminino cota, você também teve ali que diminuiu um pouquinho. Foi 47,5. O que significa isso? Galera, lá pelo edital, eles chamam três vezes mais pessoas para corrigir a redação do que para esse número de vagas. Mais 80, se não me engano, era três vezes o número de vagas, mais 80. Beleza? O que significa nota de corte? Ela já te dá uma referência muito clara. Primeiro, que se você não tem essa nota aqui, tem menos que isso, na categoria que você está concorrendo aqui, você já está eliminado. Segundo, mediana, se você tem menos que essa nota aí na mediana, você também está eliminado. Então, você vai de americano, vai de barro nessa parte aí. Agora, quanto mais próximo você tiver dessas notas aqui, mais complicado fica a tua situação. Por quê? A redação na prova da SpaceX, ela é eliminatória, ela não é classificatória. O que significa isso? Que a redação só elimina ou não a pessoa. Ela não entra no cálculo de média e faz você subir muitas posições ou descer. Então, se você está aqui, esse cara aqui foi eliminado, você sobe uma posição. Se você tirar 10 e esse cara tirar 5, continua a mesma coisa. Vocês não são eliminados, mas o teu 10 não entra na conta. Então, a SpaceX funciona assim, assim como a ESA também. O que acontece? Então, quanto mais próximo você tiver da nota de corte, mais longe você está da classificação. É essa que é a brincadeira. Quanto mais próximo você está do corte, você vai ver que tua nota está mais para baixo. Então, você vai depender muito, muito, muito dos outros para poder entrar. Tanto da redação, quanto dos outros exames. Então, aqui a nota de corte, cara, ela garante já quem vai ter redação corrigida. Só que no universo das pessoas que vão ter redação corrigida, você tem ali 3 vezes mais o número de vagas. Então, se você tem ali 100 vagas, o último cara, por exemplo, seria o posição 300. Tá legal? E essa nota de corte corresponderia ao cara da posição 300, por exemplo. Quantas pessoas têm que desistir para o 300 chegar ao número 100? 200. Beleza? Tem que rodar a lista duas vezes. Então, quanto mais perto do corte você está, mais complicada fica a situação para você, mais improvável fica de você ser classificado. Não estou falando que é impossível, estou falando que é improvável. Então, a nota de corte te dá essa referência. Quanto mais perto você está dela, mais complicado ficou para você. Quanto mais longe você está dela, menos complicado ficou para você. Beleza? Então, esse foi o vídeo explicando sobre a nota de corte e as medianas da prova da SpaceX 2023. Espero que você tenha gostado. se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo focado na SpaceX. Temos lives, vídeos, correção de prova, bizurado. E se você quer se preparar para a prova da SpaceX, está sem direção, está sem rumo, está perdidão, vem estudar com o Pratimates, cara, o curso mais bizurado do Brasil. Nosso preparatório para a SpaceX está com a nossa turma inicial aberta, pegando fogo, todas as disciplinas para você estudar, tudão, está do zero até o avançado, aprofundado, para você pegar a prova do ano que vem e macetar ela com todo o respeito, beleza? Então, o link da nossa turma vai estar na descrição. Turma está aberta, basta você clicar lá e entrar para você estudar com todas as disciplinas com a equipe do Pratimates. Te vejo no próximo vídeo e na próxima aula. Vou deixar o link da correção da prova aqui para você poder assistir. Valeu, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula e fui!